A box 15, Magia 564 da Reconquista, e a jinete, Brenda Nunes dos Santos. Autorizado. 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 Média das andaduras, 10,850. Em pista, Box 15, Magia 564 da Reconquista, por BT Napoleão II e BT Teinigua. Criador, Marcelo Telechia Cairoli. Expositor, José Itamar Nunes dos Santos. Estabelecimento, Cabanha Las Cangerana. Município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ginete, Brenda Nunes dos Santos. Município de Porto Alegre. Município de Porto Alegre. Média da figura 10.5 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 Aplausos Os movimentos laterais da Eva Picasso deixou misturar algumas vezes Em função disso, essa pontuação de 4,5 de placa, média de 6,750 Temos então a categoria juvenil feminina, essa é a Brenda Númes do Santos com magia 564 da Reconquista Vinha bem até iniciar o giro para o lado direito A esquerda ainda cumpriu com boa qualidade, mas não teve a mesma qualidade para o lado direito Fácil o giro para o lado direito Fácil o giro para o lado direito Aí, então, a Brenda Nunes dos Santos. E aí, então, a Brenda Nunes dos Santos. Essa categoria é composta por duas competidoras. Essa é a Brenda. Logo, logo, vem a Emily, que é a líder. Tem uma diferença. Aí, a Emily vem com oito, a parcial. E a Brenda, nove, novecentos e noventa e seis. Vamos aguardar a nota dela agora. Aí, então, as notas e a média cinco, duzentos e cinquenta. Vamos aguardar. Vamos aguardar.